Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, tem mais um chamado aqui, vamos lá, saindo aqui da oficina, temos um chamadinho ali, tá tendo disputa aqui, tem uns caras querendo pegar meus clientes aqui, isso vai ficar ruim, o cara acabou de me chamar ali, é perto do, é lá no centro da cidade, me chamaram, vamos ver o que aconteceu, aquele de ontem me deu dinheiro pra caramba, tem que ter que depositar meu dinheiro ali, depois, olha ali, tô com 20 mil na mão, o cara me deu 20 mil de gorjeta, que porra é essa, deve ser um milionário, acertei o carro que ele bateu, já meti o caô ali, falando que esses mecânicos é tudo ruim, meu Deus do céu, de novo aquele carro, será? O que aconteceu com esse carro de novo, calma aí, calma aí, é um carro parecido, não é o mesmo, é o senhor, sai de cima aí senhor, então vou ter que puxar pistola e dar um tiro na sua cabeça, já manda logo aquela pro cara ficar esperto, Pô, você é mecânico, mano? Não, eu sou não, mano, tô com esse carro aqui, viu que eu gosto de andar, não dá, mano, maluco, eu sou o melhor mecânico da cidade, tá ligado, você tá roubando meu trampo, porra, Tá, tá assim, isso é uma bosta, anda de bicicleta, fala aí, quem chamou mecânico aí? Ficou, ficou massa, desarrupa, maluco, maluco, quem chamou mecânico aí, mano? Chamou mecânico? Fui eu não, o maluco aí, falou, falou merda aí, quem é que chamou mecânico aí? Eu preciso, eu preciso arrumar meu carro, arruma meu carro aqui, ó, tá batendo na frente, e tá arranhado aqui, ó, Então, cidadão, seu carro tá normal pra mim aqui, hein, tô vendo um arranhão, onde tá arranhado aqui? Pra mim tá tudo quebrado, pra mim tá tudo certinho, ele tá enrolando o cu, pra mim tá arranhado, viu? Tá arranhado aonde? Aponta pra onde tá? Aqui, ó, tá arranhado aqui, ó, porra, vai, sai daí, porra, vai ficar batendo no carro do Clint aí, caralho? É, olha aqui, ó, mecânico, aqui atrás, eu acho que vai, aqui, ó, aqui tá amassado, aqui atrás, ó, vem cá pra você ver se você consegue ver. É, aqui, 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 aqui tá amassado, ó. Aqui atrás tá, ó. Ah, aqui sim, aqui eu tô vendo, aqui tá amassado mesmo. Aí. Depois dá uma mexida aqui na moto. Passar um mantelinho de ouro aí, resolve isso daí, rapidão, porra. Exatamente, mas isso aí tudo eu vou ter que, vou ter que tá guinchando esse carro do senhor, porque eu não posso fazer isso aqui na rua, né? Ih, mané, daqui umas duas semanas, vai lá no oficina buscar, que esse bagulho demora, hein, parceiro. Não, 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 eu tô, tô com espaço livre lá, a gente arruma isso aqui logo. Tá bom, dá bem, se tiver se isso, vai se levar na moto pra dar uma mexida, tá? Faz o seguinte, vem atrás de mim aqui, me segue aqui, mas com seu carro, né? Leva o seu carro pra lá, pra oficina, vem atrás de mim. Você joga moto bom, os bagulhinhos assim, no momento não, no momento não. Ó, vou aceitar meu farol lá. Ué, cadê o cara, mano? Os caras tão seguindo ali, ó. Hã? O que aconteceu, mano? Não entendi, foi a nada agora, velho. O cara me chama, o que esse retardado fez, velho? Ei, cadê o cara que falou que ia consertar o carro? Você viu o cara aí, que falou que ia consertar o carro? Ah, pera aí, já volto. Meu Deus do céu, mano. Foi mal. Não tô entendendo nem nada, velho. O cara me chamou, vim, o cara sumiu. É, eu não posso fazer nada, vambora continuar aqui. Bora continuar, porque eu não posso fazer nadita de nada. Ah, eu posso guardar o dinheiro, vamos guardar esse dinheiro logo. Pô, mas tá fechado pra mim, por que que você atravessou? Porque tá fechado pra mim, lógico. Vou encostar aqui. Deixa o carro passar aí. Dei mecânica e tem que estacionar a areia daqui, mano. E tô... 136 mil, gente, tá. Então tá de boa. Ei, quanto que ficou o farol dessa motinha aqui? Dessa motona aqui. Farol? É, o farol tá... Ih, rapaz. A gente tem que levar... A gente tem que levar na oficina pra ver se tem algum, cara. Só lá pra eu poder ver se... Ah, sim, vamo lá, vamo lá. Você é mecânico, você é mecânico? Só me seguir. Não, 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 mano. Eu tô de casacão aqui porque tá frio. Ô, senhor, passa, senhora. Vai, 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 vai. Ó, se quiser, é só levar a Kombi na oficina aí. É só vir atrás. Aham, aham. Vou ir lá, vou lá. Eu já tô com o cliente aqui, né. Não tem como eu ficar levando a Kombi e o cliente atrás, né, mano. E a Kombi do cara parece que tá inteira. Isso aí é só pra quando... Tiver com o carro quebrado, aí sim. Vou levar o cara ali na oficina. Quanto que é um farol quebrado, mano? Farolzinho quebrado. Vê se eu tenho estoque ali o farol dele, né. É só o farol. Tá de boa. Acho que eu vou cobrar uns 300im. Por um farolzinho. Que é 150 da minha mão de obra, mais 150 do farol. Acho que o farol é um pouquinho mais caro, né. Mas tá de boa. Onde é que eu tô indo, mano? Ah, eu tô indo pro lado errado, Calmei. Não é aqui mesmo. Aqui nesse bacon aqui. Pode vir aqui. Aê, caramba. Já é pra sair direto, mano. Tá bem que eu tô lembrando onde que é. Deixa o cara chegar aí. Vou trazer a moto aqui. Vambora. Pode entrar, pode entrar. Entrar? Pode. Deixa a moto aqui no meio aqui. Só verificar. Tem como você shippar o motor. Então, isso aí a gente não tá fazendo ainda. Nossa, eu senti o que foi. Tá fazendo agora alguns concertinhos aqui. É só o mesmo farol, né. Que tá quebrado. Ah, sim, sim. Isso, isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma peça aqui sobrando aqui. Eu acho que queimou a luz, mano. O farol. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é pra vir atrás não, porra. Não tem nada. Aqui é o motor. Aqui também não tem. Deixa eu ver se aqui na mesinha tem alguma coisa. Não tem, não tem. Deixa eu ver no outro lado ali se tem alguma coisa que pode te ajudar. Pode ter aqui, ó. Aqui é peça de carro. Aqui é o pneu. Acho que vai ter nessa mesinha aqui, cara. Aqui dentro dessa caixa aqui. Deixa eu pegar aqui. De boa. Pegamos aqui a lâmpadazinha dele. Vamos ali consertar essa lâmpada, mano. Só um segundinho aqui. Sim, eu acho que o farol queimou. É, então. Eu tô vendo aqui. Eu tô tirando aqui a lâmpada aqui. A lâmpadazinha do farol. Sim, sim, sim. Eu vou colocar de volta aqui. O único problema é que não é parafuso. Vou ter que dar uma soldadinha na parte de trás aqui pra poder ficar fixado. Ok, ok. Só um segundo. Agora tem que dar aquela soldada. Meu Deus. O cara solda em cima, vai. É a primeira pessoa pra não ficar tão feia assim. Vamos dar uma soldada, de boa. Aí, cidadão. Testa aí pra ver se acende agora. Deixa eu testar. É o freio esse aí. Aê. Agora sim. Agora sim. Ficou trezentinho pro senhor. Trezentos. Trezentinho? Exatamente. Vou te dar 150 aí, depois eu te dou mais 150. Mas aí você vai quebrar nós, hein, mano. Porra. Só vou ir lá no banco lá. Demorou, demorou. Tá no banco lá. Pode esperar aqui. Ah, já volto. O cara vem com 150 a conta pra minha oficina, mano. Eu podia passar o número pra ele, pra ele transferir, né. Mas ele acabou de vazar, não deu nem tempo de avisar. Vamos esperar ele aqui. Que ainda a gente tem mais coisas pra fazer, cara. Vai ficar só nessa motinha não, velho. A gente tá lucrando, hein. Já tá com cento e porrada. Se fosse outro emprego aí, a gente não tava com isso tudo, não. O cara deu bastante gorjeta aquela hora ali. No vídeo anterior aí, se você não viu. O cara deu 20 mil de gorjeta, velho. Será que se manda aí, vai voltar, velho? Vou esperar ele aqui. Aí, o cara voltou aí, ó. Opa. Aí, eu vou te dar aqui o dinheiro. Cara, até o salário agora, velho. Trezentão pela demora aí. Demorou. Valeu aí, irmão. Qualquer coisa você vai chamar aí. Valeu. Falou. Ah, valeu. Já temos aí uma motinha já consertada. Hoje tem que ficar na espreita aqui, mano. Pra atender o chamado. Porque os caras tão muito ligeiros, mano. Então tem que ficar aqui esperando, velho. Certinho. Na hora que aparecer, pufa perto, velho. Fala, irmão. Opa, Samu. Tudo bom? Tá devagar hoje, né, meu? Samu? Sim. Oi? Você me chamou de Samu? Não, falei mecânico. Falei que hoje tá devagar, né? Mas o senhor tá querendo quebrar o carro dos outros pra consertar? Eu não. Por quê? Porque o senhor parou na via aqui que daqui a pouco alguém vai bater, né? Vai não, relaxa. Eu só queria saber se meu aplicativo aqui que tá quebrado ou se não tão chamando mesmo. Não, tá devagar, tá devagar, velho. É, tá complicado, viu? Boa sorte aí, Tomazão. Tira esse carrinho aí da rua aí, ó. Daqui a pouco a gente dá uma porrada. Vou lá. Aí, ó. Cuidado, cuidado. Foi quase, hein. Foi quase. Caralho, tá ruim pra caralho, mano. Ninguém tá chamando. Pô, me dei aqui a mãe. Tem aquele tweet, mano. Tá doida? Melhor mecânico da cidade disponível. Disponível novamente. Melhores preços estão aqui. É, botar uma vírgula, eu botei um ponto. Não demorou. Vou ficar com o dedo aqui no botão aqui pra aceitar, mano. Porque se não... O negócio vai quebrar, tio. O que é que esse... Eu acho que o Samu tava indo na minha direção, velho. Rapaz, eu falei que vocês querem voltar com o trampo, tá difícil, hein. Tá difícil alguém chamar a nós, hein. O pessoal tá dirigindo bem. Por isso que eu tô... Acho que é porque eu tô cobrando muito, né, não? Tá doido, velho. Você viu que já tem um mecânico ali, já tem. Eu vou tentar achar um mecânico pra gente trabalhar junto, cara. Eu acho que ficaria legal. O que vocês acham aí nos comentários? Ficar eu e mais um mecânico nesse mesmo caminhão e a gente trabalhando junto, velho. Acho que seria um RP top, velho. Só que eu tenho que achar um mecânicozinho, né, que saiba trabalhar, velho. Eu tenho que achar um mecânico que saiba trabalhar, que não faça isso aí que eu acabei de fazer sem querer. Tipo, quebrando as coisas. Vambora, vambora. É, vamos continuar aqui na estrada, né, mano. Eu tô tentando achar um pessoalzinho aí pra consertar, que senão não dá. Pronto. Eu não vou aceitar porque o cara já aceitou, ó. Olha, não. O cara não aceitou, não, velho. Ô, louco. Achei que o cara tinha aceitado. Vambora ali, velho. Alguém chamou nós ali perto do hospital, ó. Eu achei que o cara ia aceitar, mano. O cara foi lerdo nessa, hein. Deu tempo de... É, um cara ali que chamou mesmo. Vamos ver, vamos ver. Estamos chegando aqui. O que aconteceu? Perto do hospital. Ué, mano. É outro Samu isso aqui. Beleza. O Samu conseguiu fazer alguma coisa aqui. Só um segundo. Meu Deus, cadê o motor, mano? Caraca, vamos ver esse carro de perto, velho. Opa, boa tarde. Boa tarde, Samu. Mano, Samu que tem mais dinheiro. Vocês vão ver a facada que eu vou dar. Boa tarde. O que aconteceu com o carro do senhor aqui? Eu tô vendo que o motor saiu. É isso? É, o motor pifou aí. Não sei o que aconteceu aí, meu senhor. Pifou não. Roubaram o motor, mano. Tem que mudar. Eu deixei aqui estacionado. Fui ali falar com o gerente ali sobre o pagamento. E aí, quando eu cheguei aqui, tava sem o motor. Passarato. Ih, rapaz. Então, eu vou ter que levar lá pra... Será que tá valendo tanto dinheiro isso? Rapaz, o motor é caro, né, irmão? O motor com o carrinho desse aí é muito caro. A gente vai ter que rebocar esse carro e levar lá pra oficina. Aí o senhor vem comigo ali. Quanto que vai ficar, mais ou menos? Ah, irmão. Não vai ficar barato, não. É um motor e um capu, né? Não vai ficar barato, não. Pode deixar aqui. Então, Antônio. Deixar aí. Por quê? Mas você vai ficar sem o carro aí? Ah, vou ter que falar com a prefeitura, né? Não tenho muito dinheiro pra pagar, não, Luciano. Então, eu acho que eu tenho um motor lá. Posso pagar uns dois mil reais? Dois mil, senhor? Dois mil? O negócio que o motor é caro. Você consegue fazer pra mim dois milzinho? Eu acho que vai ter que aumentar um pouquinho, porque o motor é caro, né? Eu tenho até um motor lá. Eu acho que é desse carro mesmo. E é só o motor mesmo, mas deixa eu dar uma volta aqui nele aqui. Tem uma amassadinha aqui atrás. Então, dá pra me fazer um pacote pra você, irmão. Vai fazer um descontinho pra você. Você é Samu, né? O governo tem um desconto aqui com nós. Dois milzinho pra mim, por favor. Dois mil não vai dar. Dois mil eu vou sair no prejuízo, sabe? Tá ligado? Que eu vou ter que pegar um motor meu lá, pra botar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Um conserto desse aqui, ia ficar em torno de uns oito mil reais, cara. Ia ficar. Porque tem um motor e tal. Como a gente tem convênio com o governo, a gente dá o desconto. A gente dá cinquenta por cento de desconto. Então, vai ficar quatro mil, mano. Três mil, nós fecha negócio aí, meu senhor. Três mil. Três mil. Então, nem eu e não você. Três e quinhentos. Três e quinhentos, fechou. Três mil, três mil, vai. Por favor, a prefeitura aí que não tá colaborando aí com o Samu, por favor, senhor. Então, faz o seguinte. Eu vou cobrar os três de você. Mas a prefeitura depois vai ter que pagar os outros mil, então. Pode ser, então. Fala lá com o prefeito lá. Demorou, então. Deixa eu só rebocar o carro do senhor aqui. Vou ter que negociar antes com os caras. Aí, entra no carro aqui. Entrei, bora lá na oficina. Rapaz, fiquei curioso pra saber como é que o cara conseguiu roubar esse motor. Não, vai demorar não. A gente tem os equipamentos certos lá na oficina. A cidade tá muito perigosa, né? Sim, sim. Rapaz, como é que o cara conseguiu fazer isso, velho? Já passa até no banco pra mim ou, senhor? Pra mim já pegar o dinheiro pra te dar? Depois, depois a gente passa lá. Vamos acertar isso aqui. Beleza. Prioridade. Deixa eu só fazer a curvinha aqui. Se um amigo dos senhores aí tiver precisando de um mecânico aí de confiança, é só chamar, hein? Eu passei meu número lá. Entendi, sim, sim. Vou te adicionar aqui nos meus contatos aqui. Correto, qualquer coisa aí é só chamar. Tá até saindo fumaça do motor aqui, ó. Motor não, né? Não sei como que tá saindo fumaça. Não tem nem motor mais. Deve tá saindo fumaça de algum lugarzinho ali, mano. Tem que verificar muito bem esse carro aqui. Difícil vai ser colocar esse carro aqui dentro agora, mano. Já faz uns três meses já que ele não vai pra revisão. Vou ter que entrar de ré aqui, Calmei. Caralho, agora vai ser difícil botar esse carrinho ali dentro, hein? Será que eu sou um mecânico bom mesmo? Bom de roda? Agora a gente vai ver, mano. Acho que vai ter que ser aqui mesmo. Caraca, esse carro amarelo aí. Bonitão, hein? Eita, eita, eita. Tá bom, tá bom, caralho. Tá maltratando a minha viatura, meu senhor. Nada disso, senhor. Vocês já sabem que tá muito difícil aqui, né? Calmei. Aê. Deixa eu sair com o caminhão aqui pra não atrapalhar nós, mano. Aquele carro ali é um projeto meu. Que eu tô montando em pouquinho em pouquinho, né? Pra poder deixar ele inteirinho pra mim, mano. Só tem algumas peças ainda. Tá ficando da hora. Sim. Vamos ver aqui. Tá olhado aqui na oficina aqui? Tá, pode olhar, pode olhar. Fica à vontade, enquanto eu vou mexendo aqui. Rapaz, como é que o cara conseguiu perder o motor desse carro, velho? Olha isso. Vambora, vambora mexer nisso aqui. Tá tampado aqui. Deixa eu ver. É, isso aí já é carro de cliente meu. Que ele pede pra não mostrar, né? Porque é carro exclusivo, só pra ele. Aí eu tampo aí. Entendi, entendi. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar o motor que tem ali, mas deixar o motor pro final. Deixa eu desamassar essas partezinhas aqui de trás. Quem que abriu ali a porta? Tem ninguém? Essa porta tá ficando doida. Isso aí. Deixa eu usar o martelinho aqui, pra desamassar o veículo do senhor. Cuida aí pra não quebrar o vidro, né? Não, não, não. É uma técnica nova. A gente bate ali em cima e embaixo fica mole. Aí a gente consegue com a mãozinha mesmo desamassar. É uma técnica inovadora. Não tem como mirar pra baixo e martelar essa porcaria. Ascensou aquela porta e todo aquele passo, ó. Aí. Já deu pra dar uma desamassada aqui. O restante a gente vai... Vai consertar depois que juntar tudo com a solda. Deixa eu desamassar um pouquinho aqui na frente também. Desamassar aqui. Que aqui também tem que desamassar pra botar certinho o capô, né? Porque senão o capô não encaixa direito aqui. Tem café, água, alguma coisa aí, senhor? Então, senhor. Eu ia agora lá comprar... Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho sim. Eu acho que eu tenho uma Coca-Cola ali. O senhor toma uma Coca-Cola? Tomo, tomo. Tá onde? Tá pra lá? Só um segundinho. Só um segundinho que eu vou pegar pro senhor aqui. Só terminar aqui de desamassar o carro do senhor. Calma aí. Deixa eu só sair aqui em cima e pegar água pro senhor. Só um segundo. Água não, é Coca-Cola, né? Deixa eu pegar aqui a Coca-Cola pro cara aqui. Tranquilo. Acho que essa aí tá boa. Essa aí tá boa, mano. Fica tranquilo aí. Qualquer coisa é só pedir mais. Deixa eu só verificar agora aí embaixo aqui. Mano, deixa eu ver se tem alguém aqui fora. Ah, a polícia ali, mano. O que que é isso? Tem uma polícia aqui fora. Só um segundinho, só um segundinho. Ah, a polícia tá fazendo aqui, mano. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhoras. Tudo certo? Bom dia. Tudo certo, senhoras. Tô consertando um carro ali do Samur ali que roubaram o motor dele. Não sei como, mas roubaram o motor dele. É, roubaram o motor ali, ó. Conseguiram tirar o motor daquele carro ali, ó. A gente tá dando a verificação. A gente tá dando a verificação. Então, aí tem que perguntar ele aqui, ó. O Samur, o cidadão tá aqui, ó. O Samur. Não, a gente recebeu uma coisa de um carro da Samur roubado. A gente passou aqui na frente, tinha o carro e a gente achou estranho. Mas ele falou que roubou o motor do... Vou ficar verificando aqui o carro do cidadão aqui. Só um segundinho. Não, é que é aqui, meu senhor. Fui lá no médico lá, falar lá sobre o salário lá com o médico lá, pá. Aí eu saí de lá, deixei meu carro estacionado. Aí quando eu chego lá, o motor não tá aqui, meu senhor. Bobaram com o meu motor. Aí, cumpri. Ó, dá pra ver mais ali. E onde é esse médico assim, né? Eu queria conseguir, velho. Olhar de baixo pra cima. Não dá, mas a câmera não deixa. Esse médico aí, onde que é o local? Vamos acertar aqui, tirar aqui umas pecinhas amassadas. Vamos poder botar o motor, cara. Vou botar o motor ali. Aí, a gente vai amassando aqui. De boa. Rapaz, não treta aqui do nada, mano. Deixa eu chegar em animação aqui e parar. Deixa eu ver alguma vozinha de fundo aí. É porque ele tá aqui abaixo aqui em casa. Do motor, por acaso? Passa aqui na nossa procura. Chassi do carro, não sei. Vocês podem ficar tranquilos aí, hein? Pra ficar tranquilos, eu vou pegar o motor ali do cidadão. E aí, rapaz, como é que eu não consegui levar esse motor ali, mano? Como é que eu vou levar esse motor pra lá, velho? Aquele carro não vai chegar aqui. Complicado, né? E eu não tenho equipamento aqui pra levar o motor, mano. Ele teve tempo pra tirar, viu? Tá, rapaziada. Fora da RP. Não tem como levar o motor em animação pra lá, cara. Não existe, acho que no GTA isso. Então, eu vou fingir que eu tô levando o motor pra lá, velho. Eu vou pedir a ajuda do pessoal ali. É meio complicado, né? Mas a gente vai dar um momento. Senhores, senhores podem dar uma ajuda aqui. É porque eu tô com um probleminha ali que eu não consigo levar o motor. É a ajuda de vocês. É porque o equipamento que eu consigo levantar o motor quebrou. Só dar uma ajudinha aqui. Aí, só pegar do outro lado aí. Eu vou pegar aqui. Aí, bora por aqui, bora por aqui mesmo. Aí, onde eu tava indo. Aí, aí, vai, 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 vai. A gente tá fingindo que tem um motor aqui, tá, rapaziada? Porque eu não tenho o que fazer, mano. É pesado por força, hein, velho. Aí, vai, vai, vai. Pode ir pra lá. Vai pro outro lado. Aí, vai pro outro lado. Vai. Encaixou, encaixou, encaixou. Encaixou, encaixou, encaixou. Acho que encaixou. Pode soltar. Aí, valeu, valeu. Agora eu vou dar... Vou botar o capô dele ali. Deixa eu ver onde que eu botei o capô dele. Tem um capô novo aqui. Acho que o capô consigo levar. Salvou a transmissão, as coisas tudo. Só o... Não, não. Só... É só o motor mesmo. Só o motor dele que os caras conseguiram levar. Eu não sei como aí, mas eles levaram. Entendi. Deixa eu pegar o capô dele aqui. Ah, tem um capô ali. Olha que capô do meu carro ali. Olha aquele capô ali. Vou pegar um capô novo. Tem um capôzinho novo aqui. De boa. Pra Ipú, tipo Colômbia, pra Ipú. Eu tô falando rápido aqui pra vocês. Pra não vazar o áudio de fundo aí. Que senão vai me atrapalhar. Se tiver, foi mal, velho. Vambora aqui. Peguei aqui o capô. Agora vamos botar o capô aqui. Não tem como aumentar o ar-condicionado não. Tá muito frio aqui dentro. Mas se eu aumentar o ar-condicionado... Vou aumentar o calor correto. Tem que diminuir, né, querida? Não, mas se eu diminuir, eu aumento o frio. O cidadão tá correto. O cidadão tá correto. Então, não tem como. Porque senão, tem algumas peças aqui que tem que ficar nessa temperatura. Senão, pode... Pode derreter, tá ligado? A tinta, essas coisas. Vou ali fora então pegar um bit rapidão. Tranquilo, tranquilo. Se o senhor quiser ir lá pegar o dinheiro... Se o senhor quiser ir lá pegar o dinheiro... Se o senhor quiser ir lá pegar o dinheiro... Mas aí o senhor tá a pé, né? Vou ver aqui se tem um banco aqui perto. É, vê se tem um banco aí perto. É, vê se tem um banco aí perto. Qualquer coisa é só esperar. Tranquilo. Deixa eu botar o capô do cara aqui. Bom, cara, a gente vai dar uma patrulha aí. Se a gente achar qualquer coisa, a gente chama vocês, beleza? Tranquilo, professor. Muito obrigado pela ajuda aí. Precisamos só chamar e dispõe da polícia militar. Muito obrigado. Aí botamos o capô aqui. Agora vamos fazer aquela solda mágica, né? Ficou muito ilimitado aqui. Não tem muitas animações pra gente fazer, mano. Podia ter negócio de mecânico, né? Várias coisas pra mecânico, mano. Aí pronto. Consertamos aqui. Deixa eu testar o veículo dele pra ver se tá funcionando tudo certinho. Cara, tem arma ali atrás, mano. Acho que a viatura tá boa. Eita! O que aconteceu? Eu nem encostei no senhor. Ah, não. Acho que é o chão que tá escorregando. O chão. O chão tá muito liso. É. Ó, agora o carrinho parece que tá bom. Caraca, parece que tá novinho, ó. Agora sim. É, por isso que ficou caro, né? Se o senhor não fosse do governo, era 8 mil, mano. Mas como é 4, o senhor vai me pagar 3 e depois eu pego um com o prefeito, ó. Vamos lá. Eu vou lá com o senhor lá. Aí o senhor me traz aqui de volta depois. Vai ficar de pegar meu caminhão ali. É bom que eu vejo esse caminhão, que o seu carro tá correto. Se tá bom. Tem como marcar aí no GPS aí pra mim, meu senhor? Pode ir que eu te falo. Pode ir que eu te falo. Com essa região aqui, vira esquerda aí. Aí o senhor pode ir reto. Aí na próxima direita lá o senhor pode virar. Aí naquele carro ali, aquele caminhãozinho ali, tem um local. E aí, irmão? Tá difícil ainda aí, mano? Trampo? Ah, pintou um servicinho aí, meu. Tanto que eu fui lá, você tava usando a oficina, né? Aí eu fui lá na outra. Pode ir, crema. Só que aí eu... Tá, tá mais ou menos, né? Vamos ver aí. Aquele ali o cara conseguiu roubar o motor daquele carro ali, mano. Aí eu tive que consertar. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá que eu tô atrasado. Vai lá, vai lá. Beleza. Eita! É, ainda bem que o senhor tá com o mecânico aqui. Isso, meu senhor. Acho que não deu ainda. Dá uma contadinha aí. Deixa aí, que se não eu vou ter que cobrar muito aí. O senhor não vai ter como pagar. Já tá chorando pra pagar 3k, mano. É, o senhor... É, aqui na sua direita aí. Muito obrigado. Qualquer coisa, já sabe. É só entrar em contato com nós aí. Valeu, hein. Muito obrigado. Se não, bota o serviço aí pro senhor aí. Pro senhor também. Não é, rapaziada? Tá rendendo, tá rendendo o nosso trampinho aqui, hein. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada e moças, né? Será que vocês tenham gostado do vídeo? Deixa o like, compartilha. E a gente tá montando aquele carrinho ali pra nós, hein. Já pensou? Valeu, falou e fui. E fui. Afraid I ain't miss out of sight when I see ya. And now, where are you now? Where are you now?